Olá, pessoal! Vocês já viram no vídeo anterior, né, que eu mostrei todas as novidades lá da Cordela Fitas, e eu prometi pra vocês que quando eu chegasse eu ia gravar um vídeo mostrando as minhas comprinhas. Então, ó, pra quem ainda não conhece a Cordela e a do Rio de Janeiro, a Cordela fica na Avenida Hernani do Amaral Peixoto, 207, loja 112, na Galeria Albert Sabin, ali no centro de Niterói. Gente, é pertinho das barcas, tá? Eu vou sempre de barca, 5 minutinhos eu chego na loja, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Fora o atendimento das meninas, ó, merece! Olha que eu moro na Ilha do Governador, eu saio daqui e tô indo fazer minhas comprinhas lá, porque, olha, o atendimento das meninas é top, viu? Tô adorando ir lá, fora que tem sempre novidade, chegaram fita das belas, das belas fitas, das artes fitas, um monte de coisa legal, e eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Vocês já viram bastante das novidades, né, que eu mostrei no vídeo, mas eu quis mostrar as comprinhas até pra vocês verem o que eu tô trabalhando no momento, tá? Então, vou começar aqui pelo básico. Eu tenho trabalhado bastante com arco de dentinho transparente, mais até do que com branquinho, tá? Porque eu consigo forrar a fitinha aqui do jeito que eu quiser, com a cor que eu quiser, né? Se eu não quiser forrar, eu já deixo ele assim. E o branquinho não tem jeito, o branquinho a gente tem que forrar, ou então já, é... Não dá pra deixar ele sem forro, né? Sem forrar. E esse aqui, transparente, eu consigo deixar ele sem forrar. Se eu quiser fazer um arco pra piscina, tá? Um arco que seja colado só com aplique, eu não preciso forrar. Então, esse aqui me atende melhor, tá? Então, eu tô usando muito mais, hoje em dia, o transparente. E aí, eu forro com a fita da cor que eu quiser, ou deixo sem forrar. E trabalho com aplique, com o laço da minha preferência, tá? Pompons. Eu trouxe os pompons de um centímetro, que são os que eu mais uso nas cores que eu tava faltando, né? Porque eu trouxe, então, amarelinho, ó. Trouxe branco, trouxe vermelhinho, eu acho que eu trouxe azul também, que eu tava preto. Trouxe preto, ó. E trouxe um pacotinho azul bebê, que são as cores que eu mais uso por aqui, e tavam em falta, né? Pra mim, tavam em falta pra mim. Tinha acabado, e eu tava precisando pra montar os arquinhos, né? Então, deixa eu afastar a minha bagunça aqui da minha mesa de trabalho. Pra poder ir mostrando aqui pra vocês, peraí. Pronto, ó. Então, eu vou botar aqui pro cantinho, pra poder ir mostrando tudo aqui pra vocês, tá? Os arquinhos encapados, que vocês sabem que eu uso bastante. Esse aqui é o de cadarço. Tá, ó. Deixa eu ver se foca, ó. É desse material. Eu uso bastante esses arcos aqui, pra fazer os lacinhos básicos, que eu vendo bastante na feira. Tem cliente, gente, que não gosta de arco de dentinho. Tá? Então, essa é uma boa opção. Eu vendo muito pra criança pequenininha, tá? Criança de dois aninhos, que tá começando um aninho e pouco, que tá começando a mamãe a querer usar arco. Então, às vezes, a de dentinho, a mãezinha tem medo que machuca a cabeça da criança, tá? Então, eu uso bastante desses aqui. Bastante mesmo. E são bem aceitos. Então, eu sempre trago de cores variadas. Ó, eu trouxe aqui azul royal, pink, vermelho, rosa claro, lilás. Tá? Azulzinho. Eu sempre trago em vários tons, pra poder ter opção lá na feira. E até na loja física também, porque lá na minha loja também, o pessoal tem procurado bastante, tá? Mais um pompomzinho aqui perdido. É que tem umas novidades que eu quero deixar pro final. Então, por enquanto, eu tô mostrando o que eu trouxe de básico, tá? Ó, eu trouxe bico de pato de 5,5, que é o que eu mais uso. E também, bico de pato de 4,5, que são o que eu uso bastante, tá? Tem mais uma aqui perdida. Fitas lisas. Então, ó, eu trouxe variadas, tá? Então, eu trouxe um pouco de sandingue. Eu trouxe, assim, alguns eu trouxe já cortado, 3 metros, mais ou menos. Que são cores que eu não costumo usar muito e que eu ainda tenho um pouco aqui em casa. Então, pra não... Não precisar comprar os 10 metros, já que eu ainda tenho. Só com medo de faltar mesmo, eu trouxe. Pra dizer que eu não trouxe... Sabe como é que é? Eu trouxe. Então, eu trouxe no azul royal. No lilás claro, que o meu lilás claro tá bem no finzinho. Verde água, que eu uso, mas não é uma coisa assim, nossa, eu uso toda hora. Não, não uso, então eu trouxe menos, tá? Lá já vende cortada a quantidade que você precisa. Então, eu comprei com 3 metros. Rolo fechado, peraí, ó. Eu trouxe vermelha, 10 metros. Eu trouxe preta. Branca, eu trouxe da Progresso, da Gorgorão Paralaço, está, da Progresso. Amarela também. Trouxe esse tom de rosa aqui, que eu sou apaixonada. 1, 4, 3, da Sanding. E trouxe também esse pink aqui, da Sanding, que eu também uso bastante. Eu tava bastante sem rosa. A número 5, eu só trouxe essa rosa aqui, tá? Porque é 2, 3, 3. Eu amo essa cor também. Porque eu tava sem nenhum rosa número 5. E número 5 a gente usa menos. Pelo menos eu uso menos. Então, eu trouxe só um pouquinho. E número 2, eu trouxe as cores também que eu tava precisando. Então, eu trouxe a 238, rosa 238, da Sanding, que é um rosa bebê. Que a minha tinha acabado, mas eu ainda tenho fita número 9 dela. Aí, eu trouxe pra combinar com o amarelo que eu trouxe da Progresso. A número 2, a vermelha, a preta e também a azul royal 60, tá? Da Sanding, pra fazer casadinha aqui, o kit de 2 e 9 das cores que eu comprei. Meia de seda, eu trouxe da Oriental. Nas cores preta, rosa bebê, um rosa mais escurinho. E esse tom de azul aqui, maravilhoso. Que são as cores que eu sei que eu não tinha em casa. E eu sempre caio na bobeira de sair, quando eu faço a minha listinha do que tá faltando, eu sempre esqueço de colocar a meia de seda, gente. Não sei o que acontece comigo. Eu anoto tudo. A cor que tá faltando da fita, o aplique que eu preciso, qual a fita temática que eu preciso, tamanho do bico de pato, mas eu nunca anoto a meia de seda, tadinha. Então, eu trouxe essas quatro, que são as que eu mais vendo, porque se estiver faltando ali na minha caixinha de meia de seda, eu já sei. Aí, não tem problema. Como eu já contei pra vocês, lá vem as fitas cortadas, né? Não vem de só rolo. Então, assim, eu trouxe várias estampinhas cortadinhas, porque não é uma coisa que eu vendo o tempo todo. Eu não vou lá, vou fazer 20 laços da pepa, não. Então, eu trago aos poucos. Então, eu trouxe essa aqui do Tucano, porque eu tenho ainda bastante aplique aqui em casa de alguns temas, mas eu não tinha fita, tá? Então, eu trouxe pra poder trabalhar. E depois, lógico, mostrar pra vocês, né? Os modelinhos, vou postar lá no Instagram. Quem já me segue lá no Instagram, vai poder acompanhar e se inspirar nos modelos, tá? E nas estampas. Então, eu trouxe essa aqui do Tucano, que eu tava querendo já há algum tempo. E por incrível que pareça, essa da Tucano é da Progresso, tá? Por incrível que pareça, todas as vezes que eu vejo o rolo do Tucano, eu vejo e falo, ai, meu Deus, eu tenho que comprar essa fita, esqueço e não compro. Então, hoje eu anotei e trouxe. Essa é a boneca Me Too, tá? É linda essa estampa aqui da Me Too. Eu vou abrir aqui pra poder mostrar pra vocês. Em seguida, aí eu já guardo. Deixa eu mostrar aqui. Ó. É uma graça essa estampinha. Olha isso, gente. Tá? Eu trouxe pouca pra poder experimentar, porque eu ainda não trabalhei esse tema na fita estampada. Então, assim, eu tenho alguns apliques em biscuit da Me Too, mas eu ainda não tinha feito o laço com a fita estampada. Com o aplique, vendeu super bem. Eu trabalhei fita lisa, com o aplique vendeu super bem. Mas com a estampada, eu ainda não tinha trabalhado. Então, eu trouxe pouquinho pra experimentar. E aí, tendo boa venda, né? Até trouxe dois pacotinhos. Tendo venda, eu vou e compro o rolo. É assim que eu faço pra experimentar, tá, meninas? Então, fica a dica. Se você não tem muito dinheiro pra investir, ou tem medo de... Às vezes até tem, né? A gente tem dinheiro pra investir no material. Mas se você tem dúvida que o tema vai sair, se ele vai vender, se ele não vai vender, você compra um, dois metros da fita estampada, tá? Tem lugares que só vende o rolo. Na cordela, vende já o cortadinho, um metro. Então, você pode chegar lá, e você pode ver que vai ter um metro já cortado pra venda, dois metros, três, cinco e dez. Então, eu geralmente compro dois, três metros, dependendo da fita, pra poder experimentar. Se for uma estampa que eu tenho medo, que eu tenha receio de investir, eu compro um pouquinho, experimento, vendendo, né? Se tendo boa saída, eu vou e compro o rolo. É uma maneira também de você sentir que a sua clientela aceita ou não aquela estampinha. Porque como eu faço feira, eu trabalho com muitas estampas. Então, eu prefiro ir experimentando devagar, tá? A espuma de sereia sempre vende. Eu ainda tenho algumas aqui, mas eu quis experimentar essa bem degradê, bem bonita, mas no tom mais escuro. Geralmente, as que eu uso são um pouco mais claras. Então, eu trouxe pra experimentar. Trouxe essa aqui da Masha, que é esperen... Eu achei ela diferente. Geralmente, as da Masha que eu encontro, né? Masha e urso, as estampas são sempre com fundo rosa. E essa aqui... Ai, que difícil de eu abrir. Peraí, deixa eu pegar aqui uma tesourinha pra facilitar. Então, eu resolvi experimentar nessa que tem um fundo azul com rosa. Né? Pra dar mais destaque. Fora que eu amei, 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 amei a estampa. Tá? Essas fitas são da Sakura. E elas são muito bonitas, de fato. A impressão é maravilhosa. E eu gosto muito, tá? Trouxe dessa degradê com estrelinha, que já é uma fita conhecida da gente. Eu amo. Eu já tenho muita estampa de LOL em casa, mas eu quis trazer essa aqui. Deixa eu mostrar. Eu já havia mostrado no vídeo por umas duas vezes que eu fui... Duas ou três vezes que eu fui na cordela, eu sempre foco nessa fita. Eu acho ela uma graça, tá? E eu acho ela com cara de verão, não sei. Eu acho ela bonita. E aí eu trouxe também. LOL nunca é demais, gente. LOL não parou de vender, tá? Pelo menos aqui não parou. Então, eu continuo. Se eu não tiver a laça da LOL, eu tô perdendo venda nas feiras, viu? E na loja também. Quantas coloca, quantas vendem. Olha essa aqui de estampa de brigadeiro no fundo rosa. Eu só tinha ela no fundo branco e azul, tá? Mas aí é porque eu realmente não tinha. Então, eu comprei ela no fundo rosa, porque eu gosto. Essas aqui também de cupcakes. Olha que bonita. Tá? Que eu trouxe também pra experimentar. Essa aqui já é da Simimbu. Circo rosa. Porque tá voltando bastante, assim, esse tema. A gente pode ver até nos apliques, às vezes, aí, das meninas que fazem biscuit. Tem sempre aplique de palhacinha, aplique de foca, né? Com coisas do tema circo. E eu achei muito graciosa essa estampa. Bem menininha mesmo. E aí eu trouxe um pouquinho pra experimentar. Tá? Deixa eu ver aqui o que mais que eu trouxe pra vocês. E aí, na vibe do laço que eu fiz no canal pra vocês essa semana, que foi esse laço gostosíssimo aqui, que eu falei que eu ia fazer ele em diversas cores. Eu vi que eu não estava com fita prata glitter da Simimbu. Então, eu comprei hoje também. Aí eu já comprei o rolo, porque eu já tenho encomenda e vende. Tá uma procura grande desse laço, desse modelo, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Da bela fita, que chegou de novidade lá. Eu trouxe essa fita de slime. Gente, eu amei essa fita. Amei com força. Sabe aquela coisa assim, gostei, top de linha? Então, eu amei com força, tá? Essa aqui. Chamam de fita de slime, mas olha, ela também serve pra temas como pintão do seste, né? Porque parece gotas de tinta, né? E também com tudo relacionado à praia, à piscina, bem colorido. eu amei, já que eu tô aí numa produção que vai vir forte e eu vou trazer o passo a passo pra vocês aqui no canal dos laços de piscina, tá? Eu amei. Esse aqui, lá tem estompa do Baby Shark, da Bela Fita, da Arte Fitas e também da Sakura, mas eu não resisti. Tô abrindo aqui pra vocês poderem ver melhor que eu fiquei... Apaz, olha isso, gente. Apaixonada por essa estompa da Sakura, tá? Bem fundinho do mar, bem fofa, olha. Olha a qualidade da impressão da fita. Cores super vivas, gente, se vocês acham bonito no vídeo, vocês não têm noção ao vivo, é linda. Tá? Então, eu não resisti. Ela é uma fita mais cara, mas eu acho que vale muito investimento pela qualidade do material, tá? Tanto da cor, quanto da impressão, eu acho que vale muito e da textura em si da fita, ela é muito boa de trabalhar, tá? Então, quando tem alguma estampa, eu sempre dou preferência a essa marca que eu gosto muito. Então, vamos lá aos apliques que agora é a hora que a gente fica louca, né? Eu fico, pelo menos. Então, eu trouxe apliques em biscoito do Baby Shark, trouxe bastante porque tá em alta, as crianças gostam, gente, não tem jeito, tá? Então, eu trouxe nessas cores, nas três cores que tinham, tá? Eu trouxe, eu acho que o laço com essa fitinha aqui e esse aplique, as crianças vão surtar. Eu também, eu também vou surtar porque eu cheguei agora, já tô colocando os materiais aqui na mesa pra poder mostrar pra vocês, mas eu já quero fazer todos os laços, né? Porque a gente fica doido pra trabalhar e ver o resultado. Olha esse de sorvete, lindos também. Ai, meu Deus, derrubei tudo, peraí, deixa eu pegar aqui. Separei tanto o saquinho pra não cair. os nomes em MDF, eu também tô comprando lá, então eu trouxe alguns nomes que eu tinha encomenda, Manoela, Gabi, Amanda, Malu, tá? Tem bastante nome, tem uma variedade enorme, até que eu tô pegando, meninas. Caiu tudo aqui na minha mão, ainda bem que caiu dentro da ceixinha. Ó, trouxe mais Malu, Lara, Carol, Eduarda, são nomes que eu tenho pra fazer os lacinhos das encomendas, tá? Então, eu já, a primeira coisa que eu pedi quando eu cheguei foram os nomezinhos. E é lindo, gente, ele é MDF dourado, olha, dá um efeito super bonito no laço, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que eu trouxe pra mostrar pra vocês. Ai, meu Deus, olha esses apliques, gente, vou mostrar aqui. deixa eu botar aqui no cantinho pra ir mostrando. Esses aqui são imitando bis, porém coloridos. Olha que lindo pra gente fazer arquinho. Gente, coisa mais linda. Eu sou suspeita, porque tudo que é relacionado a docinhos, se tem aplique é comigo mesmo. Olha que lindo esses, tá? E esses são grandinhos, tá? É do tamanho de um bis, quase que de verdade, eu acho. deixa a minha régua tá perdida com a bagunça, mas deixa eu ver aqui, pra passar pra vocês mais ou menos o tamanho desse aplique, ó. Ele tem 4,5 cm, aproximadamente, então é bem grandinho, tá? Fica bem, vou fazer um laço, um laço não, um arco pra ficar top. Ó, eu trouxe também os apliques de slime, que tão mega em alta por aí, ó, né? Olha que lindos. Deixa eu mostrar aqui um de cada cor que eu trouxe pra vocês, pra vocês terem noção da variedade de cores, tá? Acho que falta um aqui, não. Pronto, ó. Trouxe em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cores diferentes. Olha que lindo pra colocar no laço, gente, laço piscina. Ai, ai, ai. Tô doida pra começar aqui a coleção piscina, mas antes eu tenho que repor algumas pecinhas e vou trazer pra vocês, tá? Deixa eu botar pra cá. E aqui também tem mais apliques. Ui! Que eu quero mostrar. Esses aqui são emborrachados, tá? Ó, os emborrachados de melancia, porque eu tô com bastante pedido de temas como show da luna e até de frutinhas também. então casa bem com a melancia. Trouxe. Trouxe desse picolézinho assim, um tom mais pastel. Lá tem um tom mais colorido, tá? Verde com vermelho, azul mais forte. Mas eu quis assim, um tom mais clarinho pra fazer um laço mais delicado. pepa, que eu não sei o que que tá acontecendo, gente, tá em alta, tô fazendo até um laço. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, cadê o laço? Não finalizei ainda esse laço, tá? Eu ainda tô costurando, pode ver que ele tá sem acabamento, ó, da pepa. então eu fui comprar um aplique porque a cliente quer com o aplique, então esse aplique vai entrar aqui. É um aplique de resina acrílico, super bonito, que eu ainda comprei pra usar pra esse laço que a cliente me pediu. Batata frita, gente, isso aqui é a minha cara. Eu amo batata frita, gente, não precisa nem me convidar pra um jantar, pra um almoço, não, me chama pra comer batata frita que eu vou. Olha, que lindo, né? Nem sei ainda qual modelo que eu vou fazer com isso aqui, mas que eu vou fazer, vou porque eu amo batata frita. Quando eu vi, falei, ai meu Deus, esse laço é pra mim, o aplique é pra mim. Então, são essas coisas lindas que eu trouxe hoje. Já tô tentando botar minha cabeça aqui pra funcionar, pra ver os modelinhos que eu vou trabalhar e trazer pra vocês aqui pro canal e também postar lá no meu Instagram pra vocês se inspirarem. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho aqui de cada novidade dessas lindas que eu trouxe da Cordela hoje. E se você é do Rio, Niterói, região, é do estado do Rio, vale a pena ir lá, tá? Dar um pulinho lá na Cordela, lá em Niterói, pertinho das barcas. Vou deixar o endereço aí na descrição do vídeo pra vocês. Gente, só pelo atendimento já vale, tá? O pessoal é muito bacana, tem um preço muito bom, tá? Eu tô saindo daqui da Ilha do Governador, é longe, tá? Pra Niterói, é um pouquinho distante. Pra mim, era muito mais fácil ir pro centro ou pra algum outro lugar, mas eu tenho ido pra lá porque, além do preço ser muito bom, tem uma variedade bacana, tá? Novidades, né? Sempre chegando novidades e, assim, ela veio com o tudo, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, cheio de novidades. Tchau, tchau!